Um segredo de confissão proibiu que João Paulo revelasse para Maria o motivo de sua aproximação. E nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, não dá mais para esconder a verdade. Sempre desejei que esse momento chegasse. Eu sou seu pai. Eu sei, eu enxergo o senhor como um pai. Eu sou seu pai biológico. Nesta terça, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Eu sou seu pai.